Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Silvio, coordenador dos cursos de tecnologia e processos gerenciais e administração. Estou aqui para convidar vocês hoje para a nossa primeira feira 100% online de profissões. Eu também vou aproveitar a ocasião para me apresentar. Eu sou um profissional da área de administração, eu sou formado em administração, também sou formado, eu tenho mestrado em engenharia de produção pela Unesco de Bauru. E eu já fui consultor de empresa e também já tive a minha própria empresa. Também gostaria de falar para vocês um pouquinho hoje a respeito do curso de tecnologia e processos gerenciais e sobre o curso de administração. O nosso curso de tecnologia e processos gerenciais é um curso de dois anos e ele dá uma formação bastante prática para um profissional de administração. Então o objetivo desse curso de tecnologia e processos gerenciais é formar o profissional rapidamente, aquele profissional que já está hoje no mercado, está precisando de um diploma de nível superior e já tem um certo conhecimento em práticas administrativas. Então no nosso curso ele vai aprofundar esse conhecimento prático de atividades administrativas, como atividade de gestão, de gerenciamento de empresas, gerenciamento de negócios, gerenciamento de projetos. E vai receber esse diploma rapidamente em dois anos e já vai estar preparado para logo em seguida, se tiver interesse, por exemplo, cursar um curso de pós-graduação na Unilins. Temos vários cursos, aqui embaixo vai estar o endereço do nosso site, onde vocês podem ver esses cursos de pós-graduação. E esse nosso aluno ele pode escolher qualquer tipo de especialização voltada para esse processo de administração, como por exemplo, um MBA em RH, um MBA em projetos, um MBA em logística e assim por diante. Já o nosso curso de administração é um curso também bastante prático, porém mais completo, onde o profissional que talvez está entrando no mercado vai conseguir aprender não só as práticas administrativas no curso de processos gerenciais, mas também vai poder aprender um pouco mais detalhadamente o que um administrador faz e quais são as necessidades que ele precisa para enfrentar o mercado de trabalho ou gerenciar a sua própria empresa. Nós temos um corpo docente formado de mestres e doutores, em sua maioria, que também são profissionais com bastante praticidade dentro da administração, porque ou também praticam algum tipo de consultoria ou têm a sua própria empresa. Então, dessa forma, em apenas quatro anos, você estudando conosco aqui no Unilins, poderá ter dois diplomas de nível superior e um certificado de especialista fazendo um MBA também. Então, essa é a nossa diferencial, essa é a nossa proposta. Eu gostaria de convidar todos vocês a conhecermos um pouco mais através do nosso site, que vai estar logo abaixo aí o endereço, e também podem me contactar através do meu e-mail, que também vai estar aqui logo abaixo à disposição de vocês. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto